Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos aqui a mais esse vídeo do canal. E hoje eu venho trazer aqui pra vocês, olha, essa lindeza, muito linda. Estou apaixonada dessa capa, tá? É uma capa de botijão, olha só. É a primeira vez que eu faço esse modelo, né? Nunca tinha feito. Então, aí uma cliente minha da minha antiga cidade me pediu pra poder fazer ela, né? Então, estou fazendo ela aí. Fiz ela, na verdade, né? Já está pronta. Então, vamos lá para os detalhes da peça, tá? Já de antemão, eu digo a vocês aí que eu não fiz por videoaula, tá? Fiz por uma foto que a cliente me mandou. Vou deixar aqui na tela pra vocês verem a foto que ela me mandou e pediu pra eu fazer assim igual, né? Ou parecida, porque igualzinha nem sempre fica. Então, eu fiz seguindo esta foto aqui, tá? Porque eu procurei aí o passo a passo e não achei. Então, eu não vou ter como deixar aqui pra vocês o link da videoaula. Mas eu vou... Mas pra quem, assim, já faz outros tipos de capa, essas coisas assim, não é muito difícil, tá? Então, vamos lá. Eu comecei aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra mostrar pra vocês. Olha, tá? Eu comecei aqui com um cordãozinho, tá? Então, eu fiz aqui um cordãozinho de um, três, seis, nove, doze, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Vinte e oito correntinhas, tá? Então, ó, nas vinte e oito correntinhas, eu coloquei primeiro dois pontos altos, sem pular nenhum, fiz duas correntinhas, fiz mais três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos, até chegar no final e aí fazer duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Aqui na lateral aqui, ó, eu sigo fazendo sempre dois pontos altos, ó. Tá? Então, aqui na lateral fica dois pontos altos, né? Separados por duas correntinhas e aí, esses aqui, essas partezinhas do meio, você vai seguindo aqui, ó, fazendo um aumento de cada lado e fazendo um espacinho de duas correntinhas, tá? Então, eu faço aqui, ó, por uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, tá? E aí, eu pego aqui somente na correntinha de trás e faço uma carreira todinha de ponto alto, ó, pra poder fazer aqui o pescocinho do botijão. E aí, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreiras, tá? Toda de ponto alto pra fazer o pescoço do botijão. E aí, depois, eu fiz aqui, ó, fiz uma correntinha, um ponto alto, quer dizer, pulei um ponto alto e fiz um ponto alto, tá? Então, pra cada ponto alto desse, eu pulei um ponto alto, tá? Ó, pulei um ponto alto, fiz uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, pulei um ponto alto. Pra fazer esse espacinho aqui pra colocar a minha correntinha, a minha cordinha. E aí, depois, eu comecei fazendo, ó, no primeiro, né, aqui a gente sobe um ponto alto, aí no segundo espacinho, um leque de dois pontos altos, duas correntinhas. Pulo o próximo espacinho e faço um, nesse primeiro aqui, eu fiz um ponto alto normal e depois neles eu fiz um relevo, né? E aí, fui seguindo, ó, ponto alto, relevo, leque. Sempre com um de separação, tá? Ó, sempre fica um vaziozinho. Aí, depois, eu peguei e fiz assim, ó, três, é, fiz, fui seguindo fazendo leques de três pontos altos. E em cima dos relevos é um relevo normalmente, tá? Então, fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco carreiras no branco. Depois, eu fiz aqui, gente, sem pular correntinhas, tá? E depois, aqui, ó, na terceira, até a terceira sem pular correntinha. Da terceira em diante, eu pulei uma correntinha na parte branca, tá? E quando eu comecei a parte vermelha, então, eu comecei a pular duas correntinhas aqui pra poder fazer o relevo. Depois, duas correntinhas pra poder fazer o meu próximo leque, tá? E na parte vermelha, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras de leque, tá? Seis carreiras de leque. E depois, eu voltei com a parte branca e fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis também na cor branca, tá? E fiz aqui no barrado, olha. Aqui no barrado, eu fiz, é, oito flores dessa aqui, tá? Oito flores caracol, ó, com oito pétalas. Aí, aqui, que nem estava na foto, eu fiz somente o miolo, né, dele com o barroco, ó. E a parte de trás aqui, eu fiz com o barbante normalmente, tá? E aqui, o nosso verdinho. E aí, eu fui emendando todos eles, tá? Fiz todos eles separados, esses aqui, as flores. E depois, na hora de passar o branco, que eu fui emendando um no outro e já emendando aqui em cima, ó. Tá? Eu contei aqui certinho, ó, deu pra mim começar aqui, ó. Tá? Eu comecei a colocar o canto aqui nesse ponto relevo. Porque se eu colocasse aqui, ia ficar faltando. Ou ia ficar sobrando lá um leque, dois leques, né? Então, não ia dar certo. Então, eu coloquei aqui, ó. E depois, eu preenchi aqui com pontos, é, assim, com esses bloquinhos, tá? Esse pedacinho que ficou. Então, fui fazendo assim, ó. Colocando um ponto. É, emendando igual a gente emenda square normal, entendeu? Ó, na correntinha aqui, ó, no espacinho, eu coloquei um ponto baixo aqui dentro do leque. Depois, ó, coloquei um ponto baixo aqui no relevo. E aí, fui emendando. E emendando os squares todinhos, tá? Depois de ter emendado todos os squares, eu fiz aqui uma carreirinha de ponto alto duplo, tá? Que fica aí a critério, não é necessário. Mas eu preferi fazer com ponto alto duplo. Aqui, ó, com lequinhos, com picô de ponto alto duplo em cada espacinho. E aí, ficou assim. E aqui, na parte de trás, eu coloquei apenas duas cordinhas pra poder amarrar, tá? Coloquei uma aqui na ponta aqui dos squares, né? Ó, no início aqui, onde começam os squares. E coloquei outra aqui, ó, que já tem a cordinha pra poder amarrar, que faz o nosso lacinho aqui no meio. Eu já fiz uma cordinha pra poder amarrar atrás também. E a outra cordinha aqui em cima, ó. E já foi o suficiente pra poder ficar certinho no botijão e não precisar amarrar tanto, né? Colocar tantas cordinhas pra poder tá amarrando. Então, essa foi aqui a nossa capinha, tá? De botijão. Como eu disse a vocês, é a primeira vez que eu faço ela, nunca tinha feito. E de material, gente, o peso total que essa minha capa aqui ficou, ela ficou num peso total de 773 gramas, tá? Então, ela ficou bem pesadinha. Não é uma capa leve. E lembrando que eu fiz ela toda no barbante 6, tá? Então, não é uma capinha muito leve. E o preço, gente? O preço que eu cobrei aqui nessa minha capa, tá? Como eu nunca tinha feito, eu não sabia exatamente o valor que eu ia gastar, né? E cobrei aí 100 reais da minha cliente pra poder tá fazendo essa capa aqui. Mas, como eu já sei agora o gasto que dá pra fazer e o trabalho, eu não cobraria mais esse valor. Eu cobraria aí no mínimo 120, tá? Numa capa dessa daqui, tá? 120 reais. As próximas que eu for fazer nesse modelo aqui serão de 120 reais. Porque ela dá um trabalho, sim. E é bem, assim, gasta um pouquinho, né? Isso é quase 800 gramas de barbante aí pra você tá fazendo uma peça igual a essa, tá? Então, agora eu vou mostrar aí pra vocês como é que ficou essa capa aqui no botijão, tá? Pra vocês verem como é que ela ficou bem assentadinha, bem certinha, tá? Então, acompanha aqui. Bom, meus amores, então ela ficou assim, ó, colocada, né? Na capa do botijão. Aqui as flores, né? Ó. Ficou bem rentezinha o chão, nem pouquinha coisa pra encostar. Olha. O lacinho. Né? Aqui a parte de cima. Tá? E aí, a parte de trás ficou assim, ó. Tá? Ó. Então, esse aqui foi o resultado da minha capa de botijão no botijão, olha. Ficou bem bonito, né? Eu amei ela. Então, se vocês gostaram, deixa um like, deixa um comentário. É... Me diz aí o que vocês acharam dessa capa, né? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.